Eu boto na cama do lado, na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu sou feliz, é daqui seu marido e tu acha o seu amigo Na cama eu sou feliz, eu vou avançar o meu lugar em tesão E tu acha o seu anjo, mandela o seu gigante Mas não se deixe que eu sou vagabundo, depois que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enriquecer, pra te enriquecer, todas as coisas que preparam são melhores que você Pra te enriquecer, pra te enriquecer, todas as coisas que preparam são melhores que você Rebo atualmente é uma lenda que não tem venta no bem Rebo atualmente é uma lenda que não tem venta no bem Traição é traição, romance é romance, amor é amor e romance é pão E traição é traição, romance é romance Amor é amor e romance é romance Coitado, se acha muito macho Sou eu quem te expulaço E faço de capacho E até o risco não era tudo aquilo que contava pros amigos Eu sempre te defino Desafimador, preto, entente e arrogante Não serve pra amante, talvez nem pra gigante E não se esqueça que no final de tudo Quem me diz que forcaria Lembra a fama que se frutou Antes de eu te esquecer Só pra você saber Todos os outros que provaram são melhores que você Antes de eu te esquecer Só pra você saber Todos os outros que provaram são melhores Tchau, 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 t Eu te amo